Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para apresentar para vocês aqui um produto para ajudar vocês a prevenir a saúde do seu fígado, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui também junto, conversando com vocês, vou mostrando aqui junto com vocês aqui a página de vendas desse produto, porque é um produto que ele é vendido só pelo site oficial, então no site oficial eu quero mostrar para vocês qual que é o site oficial, enquanto eu vou contando um pouquinho do que é o produto, o que ele faz e tudo mais. Ele fala para nós que ele é capaz de ajudar completamente as principais doenças que podem atingir o seu fígado, e a gente sabe que o nosso fígado é um órgão muito importante no nosso corpo. Então se você tem qualquer doença hepática, por causa de alguma bebida alcoólica e tudo mais, você adquirindo esse produto, você vai estar ajudando o seu fígado, certo? Então veja bem, ele fala aqui, olha, que doenças hepáticas podem atingir de 1 a 4 pessoas no Brasil, certo? E o que acontece? Olha, se você tem um desses sintomas aqui, você vai perceber que você precisa de um medicamento, e esse medicamento é um medicamento totalmente controlado, certo? Um medicamento que foi estudado, foi feito, muitas pessoas já utilizaram ele. Então se você tem aqui, olha, um acúmulo de gordura no fígado, se o seu corpo está te dando uns sinais aqui dos seus olhos e tudo mais, o seu fígado está começando a falhar, é hora de você tomar providência, certo? E quais são as consequências dessa inflamação? A inflamação pode causar dor, inchaço abdominal, pode causar cansaço excessivo, pode acontecer de uma cirrose, até mesmo câncer no fígado. Nós não queremos nada disso, então nós vamos nos proteger. E vamos nos proteger como? Através desse produto que chama Fignar Gotas, certo? Os médicos já estudaram, já fizeram todos os tratamentos, todos os estudos, esses tratamentos aí que tem que ser feitos e tudo mais, e chegaram à conclusão que existe o grau 1, que tem um leve acúmulo de gordura no fígado, no grau 2, que já é uma coisa mais séria, né? Já 50% das células já estão sendo atingidas, e o grau 10, que já 80% já foram atingidas. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto, você vai clicar aqui no link que eu vou deixar aqui nos comentários, e você vai ver essa mesma página que eu estou mostrando aqui para você, certo? Você vai ver aqui os clientes falando sobre ela. Vamos ver aqui só um pouquinho dela falando aqui, né? Então, assim, existem centenas de milhares de pessoas que já experimentaram e gostam do produto, vêm aqui para falar sobre o produto, certo? E você vai poder ver aqui todos os ingredientes, tudo do que se trata o produto, a página vai saber tudo, além do que eu já estou te explicando aqui, que eu estou aqui apenas dando uma passada aqui e explicando para você, você vai ver tudo isso. E chegando à conclusão que o Fignar Gotas é um suplemento 100% natural e altamente nutritivo, e que foi testado com todas as exigências previstas na meditação, você vai principalmente observar isso aqui, que ele é feito para ser um tratamento sublingual, ou seja, o tratamento sublingual é muito mais rápido, porque ele atinge essas glândulas aqui, essas veias aqui, e ele tem uma passagem direta para a corrente sanguínea, certo? Então, você tem um tratamento muito mais rápido, ok? Ele fala aqui, ele vai explicar para vocês como que você deve tomar e tudo mais, então, vão 20 gotas ao dia por 30 minutos antes do café da manhã, certo? Você não deve ingerir bebidas quentes ou geladas durante esse período aí, e tome apenas uma vez ao dia e você vai ver os resultados do alívio imediato. Qual é o tratamento que você precisa? Você vai tomar sua decisão se você quer um tratamento de 12 meses, de 5 meses, de 3 meses ou de 1 mês apenas, certo? Então, assim, quanto mais quantidade de produtos você compra, obviamente que o preço vai ficando cada vez menor. E se você tem um problema um pouco mais grave, você vai comprar um tratamento maior, se é um problema mais simples, é um tratamento menor e por aí vai. Nós temos aqui, ó, que o pagamento via Pix ou cartão, eles são despachados no mesmo dia, tá? Fique atento aí, porque só restam 71 unidades, então isso pode acabar a qualquer momento. Você pode pagar em até 12 vezes no cartão, e a entrega é para todo o Brasil em 10 dias. Até 10 dias você tem o seu FIG nas gotas em casa, certo? E o que acontece? Se você fizer um tratamento durante os 3 meses e você achar que não deu certo, que não funcionou, se você seguir toda a risca, você é reembolsado 100% do seu dinheiro na hora, certo? Então, é um produto que não tem contraindicação, é um produto que não tem problema nenhum, se não der certo para você, você devolve e recebe o seu dinheiro de volta, certo? Se você precisar aí de qualquer coisa, temos aqui também as dúvidas frequentes, o que as pessoas mais perguntam e tudo mais, e você, aqui, olha, pronto, até aqui fala, não é vendido nas americanas, nem no submarino, nem no mercado livre, nem na shopping, em lugar nenhum desses aí, apenas é vendido aqui no site oficial, que eu deixei para vocês aí o link aí embaixo. Você quer experimentar? Você vem aqui, olha, e vai experimentar. Vamos supor, eu quero fazer esse tratamento aqui, olha, de 3 meses, certo? Então, você vai clicar aqui, ao clicar aqui, você vai completar os seus dados, tá? Com o seu e-mail, o seu CPF, o seu celular, o seu endereço, tudo certinho para poder chegar na sua casa, ok? E depois, você vai escolher aqui a sua forma de pagar. Então, Pix ou boleto, normalmente as pessoas compram por cartão ou Pix, e é mais rápido. Pronto, preencheu o cartão aqui, clica em comprar agora, é uma compra segura, totalmente protegida, tá, pessoal? Que você tem aqui pela Bripe, tá? Que é uma plataforma que... Essas plataformas... Por isso que você compra através do link, então, é uma compra segura. E aí, você vai ter em sua casa, receber aí esse produto para ajudar aí na saúde do seu fígado. Eu espero que eu tenha ajudado você. E até a próxima! E aí, você vai ter em sua casa,